A Escola de Inverno de História da Ciência da UFMG é um trabalho de extensão do Departamento de História e uma iniciativa do Grupo de Teoria e História da Ciência da UFMG. Essa escola é a segunda edição, tendo sido a primeira em 2019, enquanto uma escola de verão. E devido à pandemia, então, essa segunda edição só pode acontecer agora. Resolvemos fazer, então, uma escola de inverno em julho. Nós temos um conjunto de workshops, que são atividades de quatro horas, realizadas em um dia, minicursos de oito horas, realizados em dois dias, quatro horas por dia, e palestras, seguidas de discussão, que sempre acontece pela manhã. Nós temos atividades relacionadas a várias das ciências. Então, nós temos história da saúde, da medicina, história das doenças, história da psicanálise, mas também muitos trabalhos em teoria, teoria da história, aplicada à história da ciência, assim como trabalhos relacionados à divulgação científica e vários outros temas. Não sabemos se vamos manter duas escolas ou uma escola por ano, mas sabemos que vamos fazer uma escola de história da ciência pelo menos uma vez todo ano. Então, aqueles que estamos acompanhando podem ficar atentos para as nossas mídias. Nós temos uma página no Facebook que se chama Escola de História da Ciência da UFMG. Caso seja em janeiro, próximo, colocaremos lá. Caso contrário, é daqui a um ano. De modo geral, a nossa sociedade é toda mediada pelo pensamento científico e tecnológico. Então, esse é o interesse da sociedade como um todo. Por isso, essa é uma escola oferecida a toda a comunidade, um projeto de extensão do Departamento de História. E a ideia é trazer pessoas que já estão trabalhando com a história da ciência, mas também, talvez acima de tudo, pessoas que ainda não tiveram contato com a história da ciência, incluindo professores do ensino médio, do ensino fundamental, que trabalham com ciência na sala de aula e qualquer cidadão interessado em entender melhor a relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Legenda Adriana Zanotto